Uma fila de crianças começou a se formar na tarde deste domingo, dia 16, no espaço de eventos, no centro residencial, em Arujá. Pais, responsáveis e filhos queriam ver de perto uma dupla bem conhecida das telinhas. O último dia da programação da festa de 172 anos da cidade teve atrações voltadas ao público infantil. A grande expectativa era para ver Patati Patatá. Teve até quem correu um pouco. A programação está bem legal este ano, está bem divertida com as crianças. As crianças estão animadas, né filha? Está animada? O ano passado e este ano estão bem legais. Achei que está diferente dos anos passados. Assim como em outros dias, as apresentações da festa se dividiram em dois espaços. Na Praça do Coreto, a Academia de Dança Nova Forma abriu as apresentações, seguida pela turma do Bob e Cat, entre outras atrações. Já no espaço de eventos, no centro residencial, as comemorações contaram com a dupla de palhaços. Eu achei muito boa, muito boa a ideia de trazer também o Patati Patatá, já que traz a multidão já para onde passa, né? E nada melhor para a criançada brincar um pouquinho, né? Se divertir um pouco, né? O espaço também teve o espetáculo Beatles para as crianças. Thaís Novaes estava programado para o final da tarde, seguindo-se Isadora Pompeu, que encerraria o dia. A gente está vindo de Itacatacetuba, né? O show voltado hoje para as crianças. Eu achei muito bom essa iniciativa, né? Porque eles também precisam se divertir. A programação está muito boa e vamos curtir a festa. Já o sábado, penúltimo dia do evento, trouxe uma programação musical, incluindo corais e shows de rock. O show principal foi dos titãs. As celebrações dos 172 anos foram divididas entre a Festa das Nações e a Arujafesh. A agenda é realizada pela Prefeitura de Arujá, através da Secretaria Municipal de Turismo e Lazer, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo. A Prefeitura deve divulgar durante a semana um balanço sobre o público presente nos eventos. Apenas no último dia 7, dia que as atividades começaram, as atrações contaram com a participação de mais de 17 mil pessoas, segundo dados da Prefeitura. GD, Pop, Geek & Sound.